Às vezes, as pessoas, elas só veem as nossas conquistas, mas olha só o que tem por trás de cada sonho que a gente realiza, de cada obra que a gente consegue finalizar. Olha como é que está a minha televisão, tá pingando bem ali. Eu não consigo tirar sozinha, o marido não tá aqui. Então, eu coloquei um plástico, o guarda-chuva. Tô com medo de estragar o meu papel de parede, mas eu não tô nervosa, porque eu sei que isso vai passar. Já estamos com todo o material pra poder fazer a cobertura. Aqui. Minha preocupação é o closet, porque os móveis, eles são até o teto, né? Então, se vazar lá dentro, vai vazar em cima do MDF, e eu tenho medo de estragar. Então, tô com vazamento aqui no meu quarto, tô com vazamento no quarto do Kaique, na lavanderia, mas eu sei que isso tudo vai passar, é só eu ter fé. Daqui a pouco o marido tá aqui e a gente tira a TV. Então, agora, gente, eu vou mostrar pra vocês, né, todo o processo que a gente está fazendo pra tirar esses vazamentos aqui de casa. Acompanhem o vídeo. Desde que resolvemos colocar laje aqui na lavanderia, para ter acesso a uma escada para cobertura, tivemos esses problemas com vazamento. Aqui já temos material chegando, e olha só, aqui o meu marido trabalha sozinho, gente. Então, o que que vai acontecer? Ele vai levar esses blocos lá até a laje, e eu vou recebê-los lá em cima. Geralmente, quando os pedreiros, ajudantes, estão trabalhando nesse quesito, eles vão jogando de baixo pra cima, mas eu não confio, tenho medo de um bloco vir no meu rosto, né? Então, pedi pro marido subir devagarzinho, pra que eu pegue lá pra cima. Ele também já ensacou aqui a areia, pra poder levar pra cima também. E tudo isso eu vou ajudando ele, gente, da forma que dá. Não dá pra jogar os blocos? Vamos fazer um esforço, assim a gente emagrece um pouquinho, né? Então, bora lá, gente. Acompanhem o vídeo. Acompanhem o vídeo. Acompanhem o vídeo. Pronto, mais uma remessa de material aqui pra cima. O que que acontece? Ali pra trás, gente, onde está aquelas caixas de coluna, é o meu dormitório, closet e o quarto do Caíque. Então, a gente vai trazer esse telhado e emendar com aquele lá no fundo. E também, gente, olha só, a lavanderia tá aberta, então quando chove, molha muito aqui pra baixo. Então, o marido trabalha sozinho, gente, e isso não é todos os dias, são momentos. Ele vai subir agora esse murinho aqui, pra poder dar base pra coluna. Daqui a pouquinho, gente, ó. Já está se formando nuvens, então vai vir água. Mas, vamos lá. Gente, quando ele começou a destelhar meu quarto, me deu uma dor no coração, porque eu fiz o meu forro de gesso tem pouco tempo. E, conforme vendo o tempo fechar pra chover, gente, eu pirei. E aqui está uma massa pra poder subir um murinho, encher as colunas. Ai, gente, vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. E hoje teremos mais um dia de trabalho. O marido vai encher ali as colunas pra poder chegar com o telhado. Está muito sol. Está um sol lindo hoje. Dia perfeito pra trabalhar. Aí sempre vem um amigo do marido falar de algum negócio aqui no portão e ele aproveita e coloca pra trabalhar também. Gente, olha só. O marido hoje já começa a fazer o madeiramento pra poder, ó, fazer a cobertura. Não tá dando mais pra aguentar tanta água dentro de casa quando chove. E já está se formando várias nuvens ali também. Mas é assim, né? Temos que passar. Mas daqui a pouquinho tudo vai dar certo. Tchau, tchau. 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 E entre esses telhados, gente. Olha só. Essa parte do quarto do Caíque, que é do ventilador, bem na metade, gente, não é laje. Simplesmente era coberto com a telha e a gente fez o forro. Então, agora o marido vai fazer a lajinha aqui, pra depois emendar com a outra laje, né? Então, ele já fez toda a armação aqui, agora ele vai encher e eu tô ajudando da forma que dá. Pego uma coisa, pego outra e lá se vem nuvem cheia, gente. Mas vai dar tudo certo, né? Tchau. 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 E já estamos aqui na reta final desse telhado. Foram longos três meses, eu gravando cada pedacinho pra fazer esse vídeo, pra compartilhar com vocês. Gente, tá saindo o meu telhado, graças a Deus Aqui é uma lajinha onde vai colocar a caixa d'água, tá arrumando aqui também E esse telhadinho aqui é onde dá acesso à minha lavanderia, por isso eu tava com esse vazamento E aí E aí E aí Então gente, vocês viram a minha saga aí, o vídeo é rapidinho, mas gente, foram longos 3 meses Nessa luta de limpa a casa, chove, molha tudo, estraga as coisas, como vocês viram A minha TV, por um descuido, caiu água atrás dela, porque eu não estava em casa nesse dia Então conforme o marido estava em cima da laje, fazendo o trabalho de encher as colunas O que que acontece? Deu uma chuva de repente e alagou tudo lá em cima e é um lugar que não tem pra onde a água sair Então ela penetrou e acabou entrando pelos canduítes e como eu tenho alguns spots pra cima da TV Foi por ali que a água encontrou vazão Então ele se preocupou em tirar a água da laje, cobrir Mas quando fomos perceber, o que tinha molhado era a TV, entendeu? E a minha sorte, gente, é que ela ainda estava na garantia A gente até fez um orçamento com um amigo nosso que sempre arruma essas coisas de eletrônico E ele disse que a TV, só em olhar uma imagem do vídeo que eu mandei Ele disse que a TV não tinha conserto e que já era Mas como ela ainda estava na garantia, gente, porque eu ganhei dia das mães E ela caiu água em janeiro Falei pro meu marido, vamos tentar a sorte Ainda que ela está na garantia, não custa nada a gente tentar Levamos até a autorizada E ficou duas semanas, a gente agoniado, sem respostas Resolvemos ligar para a autorizada E a moça disse que estava aguardando peça Então, se estava aguardando peça, com certeza a TV ia ter conserto, né? Então, ficamos sem TV três semanas lá no meu quarto Mas para a honra e glória do Senhor, não gastamos nada, gente Porque eu já estava assim, com as mãos na cabeça De onde eu ia tirar dinheiro para comprar uma outra TV Onde é a minha distração É onde eu faço os meus estudos com o YouTube lá em cima Onde eu me organizo Me distraio um pouquinho no meu quarto, né? Porque a gente tem a TV na sala Mas eu não gosto de assistir com o marido Porque ele assiste muito esporte Ele gosta do volume alto E eu não gosto Então, aqui em casa, cada um tem a sua E eu fiquei muito feliz De isso ter dado certo, né? Eu ainda dou graças a Deus De ter passado por todos esses transtornos Mas com condição, gente De fazer o telhado, né? Realmente, eu já estava com todo o material aqui Mostrei para vocês tudo aos poucos O processo que foi acontecendo Porque tem muita gente Que às vezes passa por isso E não tem condições de comprar o material O nosso caso era mesmo o tempo Para realizar esse serviço Pegamos uma época muito difícil Eu até me exaltei por algumas vezes Com o marido Falei que não era hora de ter mexido no telhado Porque estávamos na época de verão Entre novembro, dezembro, janeiro e fevereiro Então, era pancada de chuva mesmo E isso me debilitou muito, gente Eu me estressei muito Eu fiquei muito estressada mentalmente Eu sugeria a ele até alugar uma casa Porque eu não aguentava mais Limpar a casa e de tarde chover E acabar com tudo E uma vez que chovia Trazia todo o material lá de cima Que a gente já estava estocando Que é areia Enfim, ficava uma sujeira só a minha casa Mas hoje, graças a Deus Terminamos essa etapa do telhado Agora vamos terminar de subir os muros Para poder fazer a área gourmet lá em cima Que ele tanto sonha, né? A churrasqueira A sala de jogos E eu quero fazer também uma sala para treino Treinar aqui em casa Com meu filho Então, gente Vocês viram, né? O finalzinho do vídeo Minha TV toda ok E o marido também já deu um jeito De corrigir os danos Que ficou no quarto do Kaique Que já foi reformado Há pouco tempo Então, ele já fez um Uns acertinhos lá no forro Nas paredes Aonde é gesso, né? Pipocou A gente raspou Passou a massa Lixou E agora estamos na pintura E no próximo vídeo, gente Eu vou mostrar para vocês Tudo prontinho Do jeito que tem que ser Então, eu vou encerrando o vídeo Por aqui Mas com o coração cheio de gratidão E o meu conselho para você É não se desespere Faça por onde Resolver aquele problema Né? Porque reclamar não adianta Eu lembro que ia lá A gente encheu de água E eu meio que reclamei Falei para ele Não aguento mais Ele falou assim Calma, o material está todo aí Aí, sabe o que eu fiz? Para aliviar meu coração Porque não é fácil Você vê o quarto do seu filho Todo molhado O ventilador dele Parecia o chuveiro De tanto que vazava Dobrei meu joelho E pedi para Deus Acalmar o meu coração E preparar o melhor momento Então, terminamos agora Em março Então, gente Eu estou muito feliz Agora, devagarzinho Eu vou arrumando Os danos que ficou aqui embaixo Que é o meu forro É o quarto do Kaique E a lavanderia Porque a água escorria muito Na parede Então, meio que encharcou a parede Esperar secar Para a gente poder ver O que que faz Então, por isso que eu não fiz O tour na minha casa ainda Porque ainda tem muita coisa Assim, dentro da casa Que eu preciso arrumar Para poder vir aqui E mostrar tudo para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que sirva de inspiração Que vocês tenham fé Que tudo que está incomodando vocês Tem que orar Tem que pedir a Deus Tem que ter paciência E tem que ir à luta, gente Eu não desisti em um minuto Sofri, mas venci E hoje estou aqui Contando a minha vitória, gente Muito feliz e grata a Deus Por exatamente tudo Um beijo E até os próximos vídeos Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Obrigado.